Boa tarde amigos do YouTube, nós estamos aqui para realizar mais um concerto dessa televisãozinha que chegou na nossa bancada, é um afilco, é um afilco 21 polegadas, aqui está o modelo dela, aqui está o modelo, e a gente vai representar aqui, é uma PH-21-MG-SS, e aí vamos ligar ela para vocês verem o defeito, como é que está o estado da TV, vamos colocar aqui a antena, aqui a antena, meus amigos aqui, vamos colocar antenas aqui, para a gente representar o defeito, vamos ligar a TV, está aqui o controle remoto, vamos lá, ela dá um sotaque no áudio, mas não tem áudio, mas tem imagem, dá para observar aí a imagem, totalmente abertinha, o defeito dessa TV, já foi constatado já, é essa memória aqui ó, olha, entendeu galera? essa é a memória da TV, só fica um pouco meio distante, mas deu já para representar a memória, e segundo é, essa memória, ela cortou o áudio, e fica só o vídeo, como está aqui representando aqui na tele, só que a gente gravou uma das memórias, no caso eu gravei a memória, mandei gravar a memória, e a gente vamos colocar, e daqui a pouco a gente vai retornar, para mostrar a televisão com o áudio, e com o vídeo, certo? Aí o que acontece? Vocês que estão no YouTube, nos prestigiando, se inscrevam no canal, para que a gente venha a obter mais vídeos, porque não é todos os dias que a gente tem que colocar vídeo, porque tem muitos aparelhos que não tem peça, tem que comprar mais, certo? Pois a gente vai voltar no próximo vídeo, mostrando a TV com áudio, e mais, tá? Valeu galera de YouTube, aqui nós estamos de volta, com a TV PH 21 M G SS, que ela está só com vídeo, não tem áudio, e a gente constatou que era memória, e aqui a gente vai trocar a memória, certo? Tirar a outra que não tem áudio, vai ser rapidamente aqui, vamos tirar a outra que não tem áudio galera, e vamos, e vamos, e vamos trocar a memória, viu galera? Vai ser rapidinho aí, viu? Fica aí na expectativa, que a gente vai tirar a memória dela aqui rapidamente, e vamos trocar ela, viu? Então, fazer um vídeo curto mesmo, com pouco espaço, que é para a gente fazer aqui um trabalho bem bacana mesmo. Essa televisão PH, galera, o vídeo dela, a gente teve que renovar, gravar a memória dela, porque ela estava com o vertical fechado, e deu o curto, e a memória foi-se embora, entendeu? Aí a gente está colocando outra, para que, com certeza, a gente, vamos levar sorte, né? Que foi Deus. Olha galera, a memória velha, certo? Está muito estragado, um lado está em curto, dos pinos, que são 8 pinos, 4 e 4, e vamos trocar a outra, viu galera? Vamos colocar ela aqui, a velha, está aqui galera, a nova, a gente já gravou, né? Vamos colocar aqui, com mais cautela, para não colocar errado, né? E se não dá um curto de novo, e a gente pede o trabalho, né galera? E o cliente quer ver a bichinha funcionando, não é assim? Olha galera, já está localizada no local, certo? Isso aqui é a memória que faz o mebron aqui, entendeu? Assim vamos virar ao lado, e vamos fazer a saudade dela, fazer a saudade da moça, deixar a bichinha trabalhar, né? Vamos lá galera, aqui. Deixa eu pegar aqui um pouquinho esse pino aqui, para não perder o pino, senão ela sai, que é difícil para mim. Olha aí galera, eu vou dar uma reforçada aqui, para segurar ela, que ela é um pouco pequena, e pode ser que ela queira fugir, né? Do local. Olha aí galera, já estamos terminando, viu? Mais seis pinos aqui, está tudo certo. Bom galera, nós vamos revisar aqui, se tem algum curto aqui, na memória, tem alguma solda aqui, espalhada por aqui, é para a gente fazer aqui um trabalho bonito. Ok galera, aqui a gente já vai concluir, o vídeo fica bem pequenininho, né? E você que está nos prestigiando, se inscreva no canal aí, para ajudar no canal, para que a gente venha manter mais vídeo no YouTube, viu? Então, aí galera, agora vamos dar uma limpadinha, que é de lei, né? Para ele ficar sem problema. Apesar galera, que essa televisão é importada, ela é do Japão, aí ela pode até ficar com um pequeno defeito no vídeo, mas isso aí, a gente não tem mais o que fazer, porque a gente já fez de tudo para ela. Está aqui galera, vamos colocar aqui o cabo da tomada, vamos colocar, isso aqui a gente vamos colocar aqui, depois a gente for fechar, a gente coloca tudo direitinho, vamos colocar os cabos do áudio, aí galera, os cabos do áudio aqui, o primeiro cabo da boca, da primeira boca, e a segunda boca, de som, né? Vamos colocar aqui agora, encaixar o bichinho, vamos virar, mas termina já galera, ó. Eu sei que nos prestigiam nos meus agradecimentos, tá? Meus agradecimentos por estar nos prestigiando, vamos colocar aqui na tomada, aqui a tomada galera, agora vamos lá. Estamos terminando, viu galera? Vamos deixar o bichinho funcionando agora. Vamos ver o que vai acontecer, viu galera? Vamos lá. Ela tem sotaquezinho no áudio, galera, mas com certeza agora ela vai vir em áudio e tudo, viu? Ok galera, aí, vamos aumentar um pouquinho o vídeo, vai ficar bacana, viu? Olha, tem pessoas que não... não acha que a gente não... não colocou o vídeo mais rápido, porque a gente não... não entende, não é por isso, é porque tem que mostrar a galera de quem pede o dinheiro para comprar o alimento. Tem que ter, é natural. Então aí galera, ó. Nosso vídeo. A gente vai abaixar o volume mais aqui para a gente falar aqui uma palavra especial. Ó galera, a gente está aqui, concluído o nosso trabalho. Tem áudio, tem vídeo. E agora o que vai acontecer? A gente vai dar nossas considerações e agradecer os nossos coleguinhos do YouTube. Se eles quiserem fazer alguma pergunta a gente, é só mandar algum áudio para a gente, alguma mensagem, que a gente vai, de acordo com as nossas possibilidades, responder o nosso compromisso, né? E o que eles estão desejando. Pois eu fico aqui pela... Pela Filco PH 21 MGSS. E está tudo ok. Muito obrigado a vocês. Se inscrevam no canal. Acena o sininho lá e dê um joinha para nós lá. E até o próximo vídeo, galera.